A terceira onda de frio do inverno deixou a região gelada hoje e esse frio promete ficar ainda mais intenso nessa madrugada e também amanhã. Uma massa de ar polar está influenciando o tempo em todo o estado e muitos municípios enfrentaram até geada. Em Ribeirão Preto os termômetros marcaram 4 graus às 7 horas da manhã, mas a sensação térmica foi bem menor. A previsão de mais uma noite gelada preocupa muita gente que vive em regiões carentes, principalmente 350 famílias que moram na comunidade da locomotiva. Osmar vive na comunidade da locomotiva em Ribeirão Preto, onde cuida do pai acamado. Vítima de um AVC, Sebastião, de 74 anos, sobrevive às noites mais frias com a ajuda de cobertores e deste aquecedor, que chegou por doação. Por questão do vagão ser de metal, o aquecedor na verdade não está dando muito conta daqui de esquentar o ambiente. Então mais um aquecedor seria bom. E também fralda, muita fralda, ele usa muita fralda nesse frio, então tem que trocar o tempo todo para não ficar gelado. Então estou precisando de fralda e de mais alguns cobertores, alguns agasados, seria bom. O frio atingiu em cheio as 350 famílias da comunidade. As doações são bem-vindas. Quem pode, procura um canto com sol para se aquecer. Há quem improvise uma fogueira, mesmo contraindicada por causa do risco de incêndio. Simone tem dois filhos e precisou reforçar os agasalhos da família para passar a madrugada. Mal sabe ela que essa noite vai ser ainda mais fria. Eu nem sabia que ia ser mais frio. Agora vamos nos preparar, vamos ver o que não ia fazer, né? Além de preocupar as famílias mais carentes, o frio continua prejudicando as produções agrícolas. Nós estamos aqui na Fazenda da Barra, em Ribeirão Preto, onde essa horta coletiva ajuda a abastecer a casa de quem vive por aqui. Mas as baixas temperaturas arrasaram praticamente tudo. O frio queimou as plantações de feijão, tomate, abacaxi, hortaliças em geral e banana. Nós tivemos aqui uma grande perda na produção de banana, que a gente doava aqui em média uns 200 quilos de banana por mês para as comunidades. E aqui afetou a produção de banana aqui no nosso espaço praticamente agora só daqui a um ano de novo. As perdas nos cultivos por causa do frio chegam a 80%. Somente a couve e o brócolis escaparam por causa de uma cera natural que funciona como um escudo. Este engenheiro agrônomo explica que irrigar a plantação antes do sol nascer ajuda a amenizar os estragos da geada. Ele dá outras dicas também. A cobertura com matéria orgânica das plantas. Então eu posso chegar matéria orgânica, palha, que isso vai evitar que a planta seja queimada. Eu posso também cobrir com caixas de papelão, eu posso cobrir com bambu, as culturas, para evitar a queima. No assentamento, a produção excedente do ano passado foi de 30 toneladas de alimentos, doados a outras comunidades carentes da cidade. Agora, diante das perdas causadas pelas geadas e às vésperas de mais uma madrugada congelante, resta a resiliência para enfrentar o prejuízo. Recomeçar do zero. É isso que a gente vai fazer. Já recomeçamos, o trator já está ali trabalhando. Aqui eu já comecei a fazer o manejo das bananeiras. E vamos em frente. A gente não desiste nunca. Eu sou um brasileiro.